Oi gente, no vídeo de hoje vou fazer uma bandeja com fibras de bananeira. Para começar o fundo da bandeja, gente, eu vou usar essa palha aqui. Essa palha aqui é tirada do tronco verde da bananeira, que eu deixo jogada na grama secando para ficar assim. Agora vamos começar. Esse fundo aqui, gente, que eu vou fazer dessa bandeja, é o mesmo fundo que eu uso em todos os meus cachepôs que eu faço, que eu uso nas minhas artes que eu faço de fibra de bananeira, tá? Naquele, como que chama, no balai que eu fiz também, eu usei esse fundo. Então esse fundo aqui é um fundo que eu faço ser assim, um por cima e um por baixo, tá? Aí a medida, vocês vão escolher a medida que vocês querem para colocar, para fazer a sua bandeja, que essa aqui é a medida da que eu preciso, tá? Eu vou usar um balde que eu tenho ali, aí vocês vão usar o que vocês precisarem, porque aqui dá certo para vocês, no caso. É um por cima e um por baixo, tá vendo? Levanta um aqui, põe esse aqui por baixo. Aí vocês acertam esse tirinho, ó, para ficar mais ou menos do mesmo tamanho, porque no final isso aqui a gente acaba cortando. Olha que linda essa pintura aqui de Deus, maravilhosa, né? Aí levanta esse aqui, coloca de novo e vá acertando assim, para não ficar tão uns para cima e outros para baixo, tá? Coloca aqui. Aí eu vou dar uma adiantadinha aqui nesse fundo, ó, colocar todos os outros assim, aí depois eu volto, tá? Ficou assim, ó, aqui na minha bandeja eu estou usando 17 estacas, tá? Aí dependendo do fundo dos seus moldes, aí vocês vão aumentando as estacas, tá bom? Agora eu vou pegar, ó, vou hidratar a palha aqui, que já está tratada, no caso é essa aqui, e vou fazer as primeiras voltas aqui, tá? Eu vou hidratar e já volto. Já hidratei, ó. E lembrando, gente, para vocês, que isso aqui que eu falo palha é a capa dura, viu? Pode ser que confunde, viu? As pessoas que uns conhecem capa dura e eu falo palha, tá? Então aqui ajunta as duas pontinhas, Pega outro pedacinho de palha e amarra assim. Tá vendo? Corta o excesso, ó. E vamos começar a trama. Coloca aqui por baixo, ó. Depois que vocês amarrar, tá? Esconde bem esse nó. Aí dá uma torcidinha, ó. Tá vendo? E vai passando. Um por cima e um por baixo. Um por cima e um por baixo. Não esquece da torcidinha. Vai ficar um charme isso aqui. Fica bem tramadinho. Vai juntando, viu, gente? Ajunta bastante assim, ó. Essa primeira aqui volta, eu vou passar aqui na volta inteira aqui, tá? Dessa bandeja. Aí depois eu volto com vocês, tá? Dei duas voltas aqui, gente, ó. E minha palha acabou. Então agora eu vou emendar. Vou tirar esse pedacinho aqui. Já hidratei, ó. Então agora eu marro aqui, ó. Pega um pedacinho de palha, de outra palha. Pode ser também que se vocês acharem outro jeito aí, faça do jeito de vocês, tá? Cada um tem um jeitinho, um segredinho aí. Então eu vou cortar esse excesso aqui. Tá vendo aqui, ó? Então eu gosto sempre que um acaba primeiro do que a outra, tá vendo, ó? Pra os nós não ficarem na mesma direção, tá? Depois que amarra, a gente faz a emenda aqui, ó. Continua fazendo até dar um tamaninho que dá pra amarrar no fundo do molde, tá? Eu adiantei bastante aqui, ó, pra amarrar no balde, gente. Desse tamanho aqui, ó, é o suficiente pra gente amarrar. É só pegar duas tiras, eu não mostrei não, porque a Mariana precisou me ajudar. Pega duas tiras, ó, e passa assim em cima e amarra lá na boca do balde. Agora eu vou continuar fazendo, ó. Tá quase chegando aqui, ó, nessas bordinhas do balde. Então vamos continuar. Mesma trama até o tamanho da bandeja que eu quero. Passa por cima e passa por baixo. Dá uma enroladinha assim, ó. Tá vendo? E vai ajustando assim, gente, pra ficar bem apertadinho, ó. Já cheguei aqui, ó, na borda aqui do fundo, ó, tá vendo? Então agora eu vou começar a descer a minha bandeja, tá? Hidrata, viu, gente? Bem hidratadinha as palhas. O trabalho fica bem feitinho. Não quero uma bandeja funda. Quero uma bandeja rasa. Que geralmente são rasa mesmo as bandejas, né? Mas como é de palha, a gente não é fácil. A gente se empolga. A gente tem que ir vendo até onde a gente queira fazer. A minha unha aqui, ó, tá com machucadinho. Então fica difícil. Dá pra mexer com... Com esterco ali com ela ali na terra. Esse machucadinho tá incomodando. Eu já deixo o borrifador aqui, gente, ó, do lado aqui, ó. Não precisar só hidratar minhas fibras. Já comecei aqui, gente, ó, a descer, ó. Vou querer mais ou menos assim, uns quatro dedinhos só. Até três, né, Mariana? Ah, deixa eu falar pra vocês. A Mariana vai ali mostrar meu vasca, minha vinca. Pra vocês verem que coisa linda que tá. Toda florida. Já terminei aqui, gente, o tamanho que eu quero, ó. Dá uns três dedos aqui, mais ou menos, de altura. Agora, eu cortei o que sobrou aqui e vou desamarrar do balde. Aí, eu volto mostrar pra vocês. Já tirei, gente, do balde. Eu nem mostrei, porque essa parte não tem, né, segredo. Aí, desamarrei, puxei as tiras. Aí, ficou assim, tá vendo? Agora, eu vou começar a fazer aquele acabamento, ó. Um pra dentro, um pra fora. E pra fazer isso, vamos usar essa agulha, ó. Essa agulha grande aqui, ou outro tipo de coisa que você tiver aí, que dá pra passar aqui por dentro das tramas. Primeiro, a gente tira um pedacinho, né, fica de uma altura menor. Faz uma pontinha, tá vendo? Vou fazer dois aqui pra vocês verem. Isso aqui, gente, eu vou passar no fundo da agulha. E por mais que a minha agulha tenha um fundo grosso, ó. Vamos passar aqui por fora, que aqui vai ficar mais fácil pra mostrar. Ó, vou pular um, tá vendo? Pula um. Isso aqui, tipo, é amarração, viu, gente? Esse pedacinho aqui é pra ciência. Porque esse acabamento aqui fica bonito também. Eu gostei de fazer ele. Agora, a gente vem aqui, ó. Puxa. Aí, volta com a agulha aqui, ó. E arruma bem arrumadinho, tá? Ó. Pois se não ficou do meu jeito, eu arrumo de novo. E assim vai fazendo, gente, ó. Esse aqui foi pra fora, esse pra dentro, tá? O que foi pra fora, esse aqui foi pra fora. Gente, aqui é aquelas pontas, ó, que tava tramando, tá? Aqui eu já passei uma, tá? Aqui agora eu vou passar a outra. Esse negócio de esconder as pontas, gente, a gente tem que fazer bem escondidinho, porque depois senão fica um trabalho feio. Então, eu cortei aqui, ó, tava tramando, já coloquei essa aqui, agora eu vou passar essa aqui. Aí, vi, tem outro acabamento de outro tipo, tem aquele que eu uso a capa de renda, mas esse aqui, eu tô gostando de fazer esse aqui, gente, viu? Ó, como eu tava tramando com duas pontinhas aqui, esse lado com duas pontas e esse aqui, então vai dar um pouquinho de trabalho pra passar. Mas dá pra passar, gente, viu? A gente sofre, mas a gente passa, sim. Puxa um pouquinho e vem. Se ela escapar, eu pego de novo. Se ela for teimosa. Mas, geralmente, igual tá bem aqui hidratadinha, ela não costuma escapar, não. Tá vendo? Agora, é só continuar, gente. Colocar um pra dentro e um pra fora, tá? Eu vou terminar, depois que eu estiver cortando, aí eu volto aqui com vocês. Já cortei aqui por dentro, ó, aquela sobrinha que tinha, as pontinhas. Agora, eu vou cortar aqui fora, ó. Só dar uma levantadinha, aí, se precisar, ó, faz assim pra esconder aquela pontinha. Terminei, ficou assim, ó. Cortei toda essa rebarba por fora, por dentro, ó. Ficou certinho. Aí, fiz essa trança aqui de três pontas pra gente pregar a alça, tá? Já colamos aqui, gente, a alça. E o que eu vou mostrar pra vocês é esse acabamento aqui, ó. Então, já colamos três perninhas, ficou faltando mais uma. Então, a Mariana vai colar pra mim a outra, tá? Que é essa aqui, ó. É só cortar, dobra dos lados, ó. E coloca aqui, a Mariana vai mostrar pra vocês. Vai ficar assim, ó, depois de colar, tá? Depois que vocês colarem, a capa de renda fica bonitinho desse jeito. Agora, eu vou mostrar o que eu fiz aqui por cima. Peguei um pedaço de papelão, uma caixa. Coloquei o balde, que é o molde aqui em cima. Risquei com a caneta, tá? E agora, eu vou encapar com a capa de renda, viu? Já colamos um, ó. Agora, a Mariana vai colar a outra. Só pra mostrar pra vocês como que a gente cola e encapa esse papelão. Não tem segredo, não. Só passando a cola quente, esticando, bem esticadinha a capa da renda. Deixa eu passar um pouquinho uma sobre a outra, ó. Aí, tá vendo? Depois que terminar de colar todinho aqui na frente, gente, aí vira ela, ó. Vira o papelão e também eu colo dos dois lados. Eu prefiro deixar coladinho dos dois lados, fica até mais um acabamento bonito, viu? É a mesma coisa que faz na frente do papelão, faz do outro lado. Tá vendo como que fica? Bem acabadinho? Agora, gente, vamos terminar os dois lados, tá? Lado de cima e o lado de baixo, ó. Aí, depois a gente volta pra mostrar pra vocês como que ficou. Ficou assim, gente, depois de encapar, ó. Encapei os dois lados. Agora, eu vou colocar aqui dentro pra vocês verem como que ficou. Olha que riqueza, gente. Ó, no caso aqui, gente, eu teria que passar já a misturinha com a cola, né? E o vinagre e colocar no sol pra secar. Como já tá tarde, né, e eu quero terminar o vídeo, então eu não vou nem mostrar passando, viu? Mas é cola, vinagre e a água, o tanto que vocês quiserem, o tanto de vinagre, o tanto de cola. Aí, vocês passam por tudo. Até nesse negocinho aqui que a gente fez, tá? Aí, foi pra secar no sol e depois tá pronto. Só usar. Agora, eu vou montar um cantinho com elas, ó, pra vocês verem como que fica lindo, tá? Meus vidrinhos, gente, sementes, tá assim, ó. Não tinha lugar pra colocar. Então, essa bandeja que eu fiz, é pra eu colocar esses vidros dentro, pra ficar mais organizado. Tá em cima dos suplais, esses vidros. Então, eu vou arrumar agora pra vocês verem. Precisa ser bem organizadinho, pra que a gente quiser pegar, tá tudo em mãos. Meus farelo. Poderia até ser maior, mas eu não achei um molde grande. Ficou assim, gente, bem organizadinho, ó. Ela ficou uma altura boa, ficou uma altura de três dedos. Ficou muito bom. É bom a gente fazer, que fica organizadinho, tudo em mãos, a hora que a gente precisa, só ir lá e já pegar. Eu gostei do resultado, ficou ótimo. Ó, gente, pode usar assim, ó, com a xigre também, ó. Do primeiro jeito que eu mostrei também, com os vidros de semente, que dá certo de qualquer jeito. Ficou muito bonito. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês gostam, curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Me siga lá também no Instagram. Eu estou sempre postando alguma coisa aqui do sítio. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.